Ei, me manda sua localização de agora, que eu vou jogar no GPS? Hum, talvez você esteja na sua casa, que fica no seu bairro, localizado em uma cidade, que faz parte de um estado e, consequentemente, de um país, que por maior que seja, é apenas um dos muitos países desse imenso planeta, que por sinal, não está sozinho no universo. Se sentiu pequeno? Pois é, o planeta Terra é apenas um dos oito planetas que compõem o Sistema Solar, essa vizinhança galáctica, onde estão os planetas mais próximos do Sol. Quantos planetas temos por aqui? Qual é o nome e a característica de cada um deles? Onde está o Sol? Quer saber tudo isso? Ajuste o seu GPS e assista esse vídeo! O Sistema Solar é um conjunto de corpos celestes que gravitam na órbita do Sol, formado por asteroides, satélites, meteoros, cometas, oito planetas e o Sol. Um conjunto gigante que realmente faz a gente se sentir muito pequeno. O Sol, que é o centro dessa vizinhança, é uma estrela tão grande que possui 99,8% de toda a massa do Sistema Solar. Estima-se que a temperatura do núcleo do Sol é de 15 milhões de graus Celsius. Ele atrai tudo o que existe à sua volta e aprisiona essa série de astros e corpos celestes em sua órbita, formando assim o Sistema Solar. O Sistema Solar teria sido formado há 4,5 bilhões de anos atrás. E algumas teorias tentam explicar isso, como, por exemplo, a hipótese nebular, que diz que as estrelas teriam sido nebulosas, ou seja, grandes nuvens de poeira e gás que se compactaram, girando cada vez mais rápido, formando no centro uma estrela. E a matéria exterior se contraiu, dando origem aos planetas. Então, aqui no nosso mapa do Sistema Solar temos o Sol, meio interplanetário e os planetas. O Sol é literalmente a estrela central do mapa. Meio interplanetário é o espaço entre os componentes do Sistema Solar, formado por poeira, partículas microscópicas no estado sólido e gás e partículas carregadas eletricamente. E os planetas são astros que não possuem luz nem calor próprio. No Sistema Solar, são conhecidos oito planetas que são classificados de acordo com a sua proximidade do Sol. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Esses planetas fazem dois movimentos. O movimento ao redor do Sol, chamado de translação, equivalente ao tempo de um ano. E o movimento de rotação, que é o movimento em torno do seu próprio eixo, o equivalente ao tempo de um dia. Bom, agora que a gente já sabe como funciona o mapa do Sistema Solar, chegou a hora de recalcular a rota para conhecer cada um desses planetas. Partindo do Sol, o primeiro planeta que vamos encontrar no GPS é Mercúrio. Ele é o menor planeta do Sistema Solar e o mais próximo do Sol, com a temperatura alta em média de 400 graus. Embora esse pequeno seja muito quente, a parte não iluminada dele pode chegar até 170 graus negativos. Ele é o planeta mais rápido no quesito translação. Seu giro ao redor do Sol dura o equivalente a 88 dias terrestres. Em compensação, um dia solar no planeta dura dois anos, equivalente a 176 dias terrestres. Mesmo sendo mais próximo do Sol, ele não é mais quente não, viu? Quem está nessa posição é o nosso próximo destino, Vênus. Depois do Sol e da Lua, é o corpo celeste mais brilhante do céu. Por isso, também é conhecido como Estrela d'Alva. Vênus é o planeta mais próximo da Terra e o mais quente do Sistema Solar, com temperatura média de 460 graus. Ou seja, é impossível qualquer ser humano fazer uma visitinha por lá. Vênus é muito diferentão. O ano tem uma duração menor que o dia. O movimento de rotação, um dia de Vênus, equivale a 243 dias terrestres. Enquanto seu movimento de translação, o ano, equivale a 224 dias na Terra. Já pensou se um dia durasse mais que um ano aqui na Terra? É! Em Vênus, tudo é o contrário. Por lá, o Sol nasce no oeste e se põe no leste. Agora, saindo de Vênus, vamos para o terceiro planeta, o planeta Terra. Tem esse nome, embora seja formado por muita água e por isso também é conhecido como planeta azul. O nosso planeta é rochoso, com atmosfera gasosa e temperatura média de 15 graus. É o único que apresenta água em estado líquido e oxigênio em sua atmosfera, o que possibilita a existência de vida. Pelo menos com o que se sabe até hoje. Possui um satélite natural, a Lua. E o movimento de rotação da Terra dura 23 horas, 56 minutos e 4 segundos, aproximadamente 24 horas. E o movimento de translação dura aproximadamente 365 dias e 6 horas. Seguindo nosso rolê, vamos ao quarto planeta do Sistema Solar, Marte. É o segundo menor planeta e é conhecido como Planeta Vermelho, por causa da cor da sua superfície. Possui dois satélites naturais, Phobos e Deimos. E é um planeta rochoso, frio e seco. O ano em Marte dura 687 dias terrestres e o dia marciano é muito parecido com o da Terra. Dura 24 horas e 35 minutos. Depois de Marte, seguimos para o maior planeta do Sistema Solar, Júpiter. Júpiter é um planeta gasoso, 1.300 vezes maior que o planeta Terra. O quinto planeta do Sistema Solar é um gigante que tem 79 luas e a maior delas, Ganymedes, possui um diâmetro superior ao planeta Mercúrio. Seu movimento de rotação dura cerca de 9 horas e 55 minutos. Com certeza o dia mais rápido do Sistema Solar, enquanto a duração de 1 ano em Júpiter equivale a 12 anos terrestres. A nossa próxima parada é Saturno, que depois de Júpiter é o segundo maior planeta do Sistema Solar. Ele é muito famoso pelos seus anéis, que são formados por gelo e poeira cósmica. Ele também possui muitos satélites e sua composição é basicamente de hidrogênio, com temperatura média de 140 graus negativos. O ano de Saturno dura 29,5 anos terrestres e o movimento de rotação dura cerca de 10 horas e 35 minutos. Chegamos agora ao sétimo planeta do Sistema Solar, Urano. E GPS está visando para pegar a blusa? Afinal, Urano é o planeta com a superfície mais fria do Sistema Solar. Sua temperatura média é 220 graus negativos. É um planeta gasoso e sua atmosfera é constituída principalmente de hidrogênio, hélio e metano, com muita formação de gelo. Urano também possui uma característica que faz diferente dos outros. A inclinação do seu eixo que é praticamente horizontal e faz com que o planeta gire de lado em relação aos outros astros. A duração do ano de Urano é de 84 anos terrestres e o dia possui 17 horas e 14 minutos. O nosso GPS está indicando que chegamos no nosso destino, o oitavo planeta do Sistema Solar, Netuno. Além de ser o planeta mais distante do Sol, é o planeta que possui os ventos mais fortes do Sistema Solar, chegando a 2 mil quilômetros por hora. Netuno possui 14 satélites naturais e apresenta temperaturas médias de aproximadamente 200 graus negativos. Um dia no planeta dura cerca de 16 horas, enquanto sua translação equivale a 164 anos terrestres. Ufa! Chegamos tão longe que o nosso sinal de GPS está quase falhando, mas não podemos deixar de mencionar os planetas anões. No Sistema Solar, existem cinco planetas classificados como anões. Ceres, Plutão, Raumea, Maquimaki e Éris. Até 2006, Plutão era considerado o nono planeta do Sistema Solar, mas os cientistas chegaram à conclusão de que se trata de um planeta anão. Porque, para ser considerado um planeta, o corpo celeste deve obedecer três regras. Deve orbitar o Sol, deve ser grande o suficiente para a gravidade moldá-lo na forma de uma esfera, e sua vizinhança orbital deve estar livre de outros objetos. Viagem longa, hein? Parece que foi rápido, né? Mas você sabia que as distâncias entre os astros são gigantescas? A unidade de medida para essas distâncias é chamada de anos-luz. Sabe-se que a velocidade da luz é de 300 mil quilômetros por segundo. A Terra, por exemplo, fica a cerca de 8 minutos luz de distância do Sol. Parece pouquinho, mas não se engane, essa distância seria equivalente a 150 milhões de quilômetros do Sol. Haja combustível! Nesse vídeo, aprendemos o que é Sistema Solar. Esse conjunto de corpos celestes que gravitam na órbita do Sol e é formado por asteroides, satélites, meteoros, cometas e oito planetas, classificados de acordo com a sua proximidade do Sol. Sendo o primeiro Mercúrio o menor planeta, o segundo Vênus o planeta mais quente e mais brilhante, O terceiro, o planeta Terra, o único com água no estado líquido que deixa o planeta todo azul. O quarto planeta, que é Marte, o planeta vermelho. O quinto planeta, que é o maior do Sistema Solar, Júpiter. O sexto planeta, Saturno, muito conhecido por seus anéis. O sétimo planeta, que é Urano, o planeta gelado. E por último, Netuno, que além de ser o mais distante do Sol, é o planeta que possui os ventos mais fortes do Sistema Solar. Nessa viagem, também localizamos o que são os planetas anões. Corpos celestes que são bem parecidos com planetas, mas que devido a algumas regras, são diferenciados. E esse é o Sistema Solar, a nossa localização cósmica, a rota monstruosamente gigante, onde estão milhares de corpos celestes e vários planetas. Se você pudesse visitar algum planeta dessa vizinhança solar, qual escolheria? Escreve aqui nos comentários! Espero que você tenha gostado da nossa viagem. Não esqueça de curtir esse vídeo e compartilhar com a galera que também está estudando sobre Sistema Solar. Vem estudar com a gente! Ficamos por aqui, porque agora eu vou desligar meu GPS, tá? Tchau, tchau!